Música Posso ler essa cabeça? 6 horas e 33 minutos, eu volto com as ocorrências do interior do estado, eu vou lá pra falar de Tabatinga, né, que um homem que não teve o nome e a identidade aí divulgada. O que aconteceu com ele, Manu? Foi encontrado morto. A Cheia Evna Nascimento vai trazer as informações pra gente. Olá, Cheia. Olá, Mariana. Exatamente. O corpo do homem foi encontrado ao lado de uma igreja do município de Tabatinga depois que a polícia recebeu uma denúncia anônima pela linha 190. Chegando ao local, eles constataram que o homem teria sido vítima de agressão física. A identidade e a idade dele não foram reveladas e o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal. E continuando ainda, no município, o homem foi preso, acusado de ser suspeito de ser o autor do homicídio do professor de 44 anos, dia 22 de agosto. Chegando à delegacia ao prestar depoimento, ele negou todo o ocorrido, dizendo que não tinha participação no homicídio, mas a polícia continua investigando o caso pra descobrir aí qual foi a intenção de matar o professor. E em Maués, o agricultor Rosimar Salles, de 31 anos, morreu depois de ser vítima de agressão física também, agora por detentos da unidade prisional em que ele estava. A polícia chegou a informar que ele foi levado à unidade hospitalar, mas acabou morrendo no caminho do hospital. Ele foi o autor do homicídio da esposa. Ele acabou atacando ela com um remo há uns dias atrás, na frente da enteada de 6 anos, que contou todo o ocorrido pra polícia. Ele negou, dizendo que ela tinha caído da canoa e batido com a cabeça e depois vindo a óbito. Volto com você aí no estúdio. Obrigada, Cheia Ivana, pelas suas informações. Que absurdo, né, gente? Olha, você que tá em casa, quer uma oportunidade de trabalho, quer fazer um curso profissionalizante, a gente traz as dicas pra você. Implementar a educação em tempo integral em no mínimo 50% das escolas do país é uma das metas do Plano Nacional da Educação. No Amazonas, oito escolas já possuem esse regime e servem aí de modelos para as demais escolas. A gente vai mostrar essa reportagem daqui a pouquinho, porque agora a gente vai mostrar que os co-workings estão ganhando espaço no mercado. Olha, gente, é um ambiente de trabalho que reúne pessoas de vários segmentos e ainda possibilita interação entre esses profissionais. Vamos ver? Ambientes pensados especialmente para o trabalho autônomo, até mesmo para empresas que buscam um ambiente flexível e com custo mais em conta. É o caso desta organização sem fins lucrativos que trabalha com famílias ribeirinhas de todo o estado. A entidade depende de doações, por isso a necessidade de um espaço simples e em conta. Nossa intenção é sempre manter o nosso orçamento bem apertado administrativamente para que a gente possa aplicar o máximo de recursos nos ribeirinhos, que é onde a gente foi chamado para servir e aqui a gente achou as duas coisas, uma boa localização e um valor que nos atendesse, além da estrutura. O modelo chegou no Brasil no ano de 2007. Desde então, existem mais de 100 espaços em todo o país. Manaus conta com 10 locais de co-working, todos localizados na zona centro-sul da capital. Co-working é uma nova forma de pensar no ambiente de trabalho. O espaço reúne profissionais de vários segmentos. As salas ficam bem próximas umas das outras e isso possibilita a interação entre os profissionais. Aqui você encontra tanto advogados, médicos, psicólogos, design, várias pessoas de outros ramos e você acaba tendo uma conexão maior. E aqui dentro eu conheci o meu sócio atual, que é o Thiago, onde juntos nós montamos uma marca local que é da nossa cidade, que é a Mistake. O espaço tem vantagens como essa, que trouxe ao Anderson um novo negócio. Outro ponto positivo é o acesso. Aos fins de semana, se o usuário quiser vir até o espaço, pode entrar pelo aplicativo de celular. É rápido. Basta fazer o login, encostar o celular no sensor e pronto. Entrada liberada. A ideia é que a gente possa controlar a entrada e saída dos clientes daqui e que eles possam ter a liberdade de vir para cá em outros horários onde não tem ninguém aqui. A gente pode liberar para eles no aplicativo uma vinda, por exemplo, preciso trabalhar no sábado à tarde, que é o momento que a gente não abre. Os valores são variados. Alguns pagam um espaço de atendimento simples, 20 reais a hora. Salas maiores e privadas chegam a custar 2 mil reais. Nesse espaço, o cliente tem disponível água, café e internet. E não precisa se preocupar com as contas de água ou energia elétrica. Agora sim a gente volta a falar de educação de tempo integral e implementar a educação em tempo integral. E no mínimo 50% das escolas, como eu falei anteriormente, é uma das metas do Plano Nacional da Educação. Aqui no Amazonas, 8 escolas já tem esse regime. Olha, elas servem de modelo para as demais escolas da nossa região. Vamos ver. A educação faz parte da vida e do futuro de todos. Os princípios básicos para qualquer profissão são tirados de carteiras como estas. Neste Centro de Educação de Tempo Integral, na Zona Norte de Manaus, 961 alunos buscam conquistar um espaço e um mercado de trabalho cada dia mais competitivo. A rotina por aqui começa bem cedo, às 6h30 da manhã. Alunos de 10 a 17 anos do ensino fundamental e médio são distribuídos em 24 turmas. Eles ficam na escola até as 4h da tarde. Vamos mostrar um pouco da aula de física aqui da escola. E todos eles, assim, bem atentos. Tem o Tiago também, que gosta muito dessa matéria. Qual a importância que ela tem para a sua vida, Tiago? Bem, para mim, na minha vida, ela pode me ajudar nos vestibulares, como PSC e SIS. E também dá para aprender muita coisa através dela. O professor de física estimula os adolescentes. Utilizando os equipamentos aqui no laboratório, eles conseguem aprofundar mais, cada vez mais, esse conhecimento. O conhecimento também está presente nas aulas de literatura, na biblioteca. Os estudantes aprovaram a aula fora da sala. Sair da sala de aula para um ambiente mais descontraído. É ficar bem mais interessante a aula. Assimila mais, melhor as coisas, a explicação. Dá para a gente ter mais noção do que a gente vai aprender, entendeu? Uma das disciplinas que mais atraem os alunos é a robótica, que conecta os jovens cada vez mais ao futuro. Aqui eu encontrei uma oportunidade de entender e conhecer mais a área que eu pretendo cursar na faculdade. Os pequenos vibram na aula de educação física, principalmente quando tem bola no negócio. Além das disciplinas normais, também tem dança, teatro, esportes, idiomas, que foram motivos para todos esses troféus. Além disso, a escola teve um reconhecimento muito importante no estado. Os troféus, eles são importantes para a escola, mas o prêmio de gestão, ele tem um significado muito grande para toda a escola, os alunos, os professores, a nossa comunidade. É um prêmio maior, digamos, para a escola, muito importante mesmo. No Amazonas, oito centros como este se tornaram o modelo para 70 escolas estaduais de tempo integral. O Concede tem apontado para o atingimento da meta das escolas de tempo integral, 50% pelo menos. O MEC aponta para esta meta também, deu sinal verde. A educação é a base de tudo e, quando colocada em primeiro lugar, os resultados são para lá de positivos. Olha, e ainda falando de oportunidades, eu começo fazendo uma pergunta. Você é adepto das tecnologias? Hoje elas são essenciais, não apenas no dia a dia, mas também no mercado de trabalho. Uma pesquisa do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial aponta que profissões ligadas à tecnologia são as mais promissoras. É o que a gente acompanha agora na reportagem. A tecnologia faz parte do nosso dia a dia, nos proporciona ferramentas cada vez mais modernas, fornecendo comodidade, entretenimento e diversão. E também virou uma necessidade para qualquer profissão. Hoje em dia, a tecnologia está em tudo quanto é canto, né? Então, onde a gente vai, ela está envolvida. Hoje em dia, até qualquer área, advogado, né? Então, se precisa, ele tem esse conhecimento baixo na área de TI. Um levantamento feito pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial mostra que as profissões ligadas à tecnologia vão crescer fortemente nos próximos cinco anos e vão mudar a vida de muita gente. É o caso da Micheleane, que trabalhava há seis anos como analista contábil em uma empresa privada. Hoje, ela e o marido trabalham juntos em um escritório de informática. Como não conhece muito a área, decidiu fazer um curso para atender melhor os clientes. Para ela, buscar conhecimento é muito importante. Hoje é uma área que é muito abrangente. Nós estamos na era da tecnologia. Então, aquele que não buscar essa atualização, esse conhecimento, vai ficar para trás. Essas pessoas que elas vêm de um curso técnico ou de alguma faculdade voltada à parte técnica, elas ingressam dentro da organização e tem uma facilidade maior a colaborar com aquelas pessoas que não são formadas num curso técnico a desenvolver essas habilidades. Ainda segundo a pesquisa, aproximadamente 500 mil funcionários devem passar por requalificação para acompanhar o avanço da tecnologia, para garantir sucesso profissional. A tecnologia está em alta, né? Agora eu mostro as fotos dos meus telespectadores. Muita gente mandando foto para a gente hoje, né, Manu? Vamos mostrar aí quem é que está com a gente hoje? Ó, Simar e a Isabelle do Novo Israel, na zona norte de Manaus. Emerson do Monte Pascoal, um beijo para você, Emerson. Valdemir do Nova Vitória, também fazendo a selfie com a gente. Que bacana, hein? Cristiano do Iranduba, região metropolitana de Manaus, um abraço, Cris. O flamenguista Carlos, lá do Santa Etelvina, na zona norte, um abraço, meu querido. Edigar, que lindo, belezinha, lá no Petrópolis, zona sul de Manaus, um beijo para você. Olha, a Glória, a Célia e o Valderino da Compensa, que mesa bonita de café. Hoje eu tenho café da manhã também, daqui a pouquinho, já no próximo bloco, viu, gente? Obrigada, continuem mandando suas fotos. Olha, a seguir, em Presidente Figueiredo, nossos repórteres vão nos levar a conhecer uma das atrações mais procuradas por turista na Terra das Cachoeiras. É a Gruta do Maroaga. Agora eu tenho imagens de trânsito, né, lá na Avenida Mário Ipiranga. Mostra pra gente aí as imagens. Tá aí o motorista que vai sair de casa ainda para saber como é que está o trânsito lá no local. Ainda fluindo tranquilamente. São 6h44, eu volto já.